negociaria o Gabriel, e o Gabriel acabou não saindo, ficou o Gabriel, ficou o Pará. Mas não tem como sair, mas o salário é astronômico e a bola tá... Mas o Grêmio acho que até ia pagar parte do salário, né Felipe? Acho que o Grêmio se propôs, mas ninguém quis o Gabriel, né? E daí ficou o Pará, ficou o Gabriel, tem o Mário que tá voltando agora, acho que é um grande acréscimo. Eu acho que o Grêmio entrou no mesmo balão com o Luxemburgo com a questão de dizer, eu venho sozinho. E aí hoje o Roger é o terceiro auxiliar técnico, não sei se dá pra se chamar ainda de auxiliar técnico, o Grêmio tá agora com um compromisso de manter o Roger, porque senão a arquibancada se encarrega de resolver algumas coisas, porque o Roger é o técnico que ganhou os Grenal, que tinha que ganhar, ganhou com o time reserva, ganhou com o time titular, e num momento que o Grêmio não tava bem, ganhou o Grenal, do Inter que tava arrebentando, aí ele foi afastado, afastado, ele de repente foi lá olhar o River Plate lá no Piauí, então o Roger hoje só não tá indo embora, porque a direção tá engatada com ele. E assim que o Roger tiver qualquer coisinha também vai andar. Então veio muita gente já, já veio muita gente. Pra quem vive reclamando que a folha tá ruim, já veio o Pará, já veio o Werley, já veio o auxiliar técnico, já veio o auxiliar da preparação física. Olha, essa coisa vai inchando, inchando. É brincadeira, mas esses são os dirigentes, os dirigentes profissionais, que depois quando dá o primeiro resultado negativo, daí eles acham que os que eles contrataram não servem. O que que significa a volta de Marco Antônio para o meio-campo do Grêmio, hein? Um jogador que tem o tempo de bola. O Grêmio não tem armador. É o garçomzinho, né? Ele não é aquele extra-classe, mas é garçom. Joga simples, né? Joga simples, faz uma inversão boa, tem um lançamento de muita qualidade. Eu acho que é isso que o Grêmio tá ganhando hoje no meio de campo. Eu acho que ainda falta o caminho do gol para ele, né? Ele fez poucos gols. Na portuguesa ele já não era grande coisa, na hora do arremate, né? Não é, não é a característica dele, né? Um gol ele fez. Mas eu acho que dos jogadores que estão aí é o melhor. Acho que fez o gol, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Contou cerâmica, né? Contou cerâmica. Acho que foi o único gol, foi um golaço, né? Mas foi o único também que ele fez até agora. E pifou, e pifou, e o jogador do Grêmio no pênalti também. Quer dizer, porque eu tô me lembrando, ele pifou jogadores em outras situações, mas lá no cerâmico ele pifou pra dar o pênalti e depois ele fez o gol. Eu me lembro que em outros programas aqui a gente fez um levantamento. Vários gols do Grêmio, a maioria passava nos pés do marcador. Eu acho assim, ó. Ah, no Grenal ele deu um passo fantástico pro Cléber. Já foi uma discussão nossa aqui, e eu vou repetir, eu acho que hoje é o jogador ideal pra jogar. Não é aquilo que talvez o Grêmio mereceria, em função da tradição que tem, pra buscar algo que é a Copa do Brasil e que tá sendo colocada como grande objetivo da direção, não é o ideal. Agora, do que tem no grupo, é o Marco Antônio. E tem que se contentar, porque esse é o melhor, não adianta. É isso. Uma e cinquenta e seis. Alguma chance do Ipatinga apresentar algum tipo de surpresa pro Grêmio? Porque hoje o Ipatinga vencer no Olímpico é uma surpresa, né? É zebra? É muita zebra. É muita zebra. Ah, mas tem o cheiro. Pelo jogo de lá, né, Jacir? É que eu acho que o Grêmio tá jogando pouquinho. O Grêmio poderia ter evitado esse jogo. Ele teve três oportunidades pra evitar esse jogo. Deve fazer o dois a zero e não tinha, hoje, não tava se falando de Ipatinga. Ipatinga já era assunto encerrado, mas o Grêmio não fez. Então, tem que ficar preparado pra surpresa. Ele já aprontou esse Ipatinga, então tem um histórico de ter aprontado. Então o Grêmio tem que ter todos os cuidados. Por quê? Porque um a zero já dá pênalti. Não, eu acho que... Não é, não é muita coisa aqui. O River também, ó, veio pra cá. Ah, não assusta. Largou na frente. Só que quando o River fez um a zero aqui, ele não tava... Ele tinha que fazer mais um pra ficar com a vaga. Hoje, se o Ipatinga fizer um a zero, já a torcida, a comissão técnica e os jogadores já sabem que tem pênalti. Aí o emocional é outro. Já sei. E digo mais. Se o Ipatinga largar na frente e fizer um a zero, o Grêmio tem que fazer três. Porque dois a um pro Ipatinga dá Ipatinga. Dois gols no Olímpico. Dois a um pro... Pro Ipatinga dá Ipatinga. Exatamente. Fez dois gols na casa do adversário. Ipatinga tem que fazer dois. Exatamente. Se o Ipatinga marcar dois, o Grêmio tem que empatar o jogo. Empatar o jogo, claro. Cruzei pensamento aqui. Foi... Ganhou o jogo lá. A vantagem é muito grande. Ah, e outra coisa. Eu acho que vantagem também até no... No aspecto técnico também. Também, né? Qualidade. Mas... O que eu queria falar é que dois a um ou três a dois... Não, o gol fora, né? Exatamente. Vai dar o Ipatinga. Vai dar Ipatinga. Pode ganhar de um gol diferença, desde que marque dois gols ou mais. É. Tá voltando o Gilberto Silva com a máscara azul. Não poderia ser outra cor, né? Joga o Mascarado Azul hoje à noite no Estádio Olímpico, junto com o Erle. Vai para o banco, Naldo. E o Pará na esquerda. Bertoglio e André Lima no ataque. Não tem nada melhor no momento. É, não tem. Miralhes não mereceria uma chance para começar o jogo? Mas é isso aí, quem, Moisés? Pois é. Pergunta que eu estou te fazendo. É. Cedo ainda, né? Não tem... Por enquanto ainda não. Vai ter que mostrar um pouco mais para jogar no próprio lugar do Bertoglio. Que também não... Talvez não esteja correspondente dentro daquilo que se esperava. Falava lá do seu início, quando era um jogador ainda de opção e que entrava no jogo. Ah, mas eu discordo que o Bertoglio está tão mal assim, gente. O Bertoglio está jogando bem. Não, eu acho que... Eu ia apostar no Miralhes hoje com o André Lima. Para dar uma sequência para saber qual é a do cara. Porque agora é o seguinte, ó. Ele vai travar de novo. Ele não vai ter a sequência, ele trava de novo. Aí ali adiante ele já tem aquela desculpinha. Ah, eu não ganho jogos na sequência. Então bota, vamos ver. É jogo para ele poder definir na frente. Mas o técnico tem as suas convicções. Cada um trabalha. Porque nós aqui, nós fizemos às vezes a análise. Isso serve para todos os clubes. Você faz uma análise olhando o currículo do jogador. A gente tem que fazer uma análise olhando o corredor. A porta do vestiário quando abriu. Quando o cara desceu do alto. É, porque às vezes eles descem do alto. Eles descem incomodados. Como eles gostam de descer incomodados do alto, né? E parece que estão fazendo um sacrifício. Indo lá para o jogo, coisa parecida. Então aquilo ali durante a semana. Relacionamento. É uma série de coisas que tem que ser levado em conta. Então, como eles têm contrato em vigor, eles podem se incomodar. Não tem problema nenhum. Ah, o Miralhes pisou na bola muitas vezes no Grêmio. A gente aceita. O Grêmio negociou o Miralhes com o Cruzeiro. O Miralhes não foi a Minas Gerais. Não foi. Estava fechado o negócio. Ele não foi para lá. Incrível isso. Uma e cinquenta e nove e meio. Vinte e sete graus e três a temperatura. Só falta um dia, o Miralhes tem uma sequência de jogos. E encaixar e dizer que não foi porque estava morrendo de amores pelo Grêmio. A gente vai engolir ainda. É. Vinte e sete graus e três a temperatura. Josi Martini vem aí na sequência. A gente volta com o Esporte sem desfile pela Rádio Independente. Também pela TV Informativo. O governo gaúcho anunciou o investimento de cento e sessenta e cinco milhões de reais em recursos tecnológicos até 2014. O anúncio foi feito pelo governador Terço Genro na manhã de hoje. Os programas de polos tecnológicos e parques científicos receberão o dinheiro para investir em desenvolvimento de projetos tecnológicos que garantam sustentabilidade. A partir de amanhã, o Centro Universitário Univates contará com a Câmara de Internacionalização do Ensino Superior. O objetivo do grupo será discutir sobre a difusão do ensino no mundo e assessorar nas questões que envolvem esse processo, diminuindo barreiras. A primeira reunião do grupo, formado por diversos representantes da Univates, acontece nesta quinta-feira na instituição e receberá como convidada especial a assessora internacional da Universidade de Caxias do Sul. A Câmara realizará encontros mensais. Agora, 14 horas e dois minutos, 27 graus e dois décimos a temperatura, 74% a umidade relativa do ar, céu parcialmente nublado. E está acontecendo, nesta tarde, o segundo Fórum Agas de Sacolas Plásticas, com o objetivo de discutir o uso das sacolas de plástico nos supermercados gaúchos. Participarão do Fórum, promovido pela Associação Gaúcha de Supermercados, representantes da indústria, varejo, mercado consumidor e órgãos públicos, além de biólogos, engenheiros químicos, ambientalistas e especialistas em direito ambiental, Conforme o presidente da associação, Antônio César Longo, a suspensão das sacolas plásticas oneraria as famílias gaúchas em R$ 15,00 por mês. Para ele, essa seria uma forma de transferir a conta para o consumidor e não necessariamente de resolver o problema. Segundo o Longo, é preciso qualificar as empacotadoras. A indústria deve apresentar alternativas ao consumidor e o consumidor, por sua vez, utilizar e descartar o plástico de forma consciente. Além disso, para ele, o poder público deve ampliar a coleta seletiva de lixo. Independente Notícias Fique ligado! Esportes em desfile, volta já! Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com Qualidade Agilidade Credibilidade Comprometimento Equipe especializada pronta para atendê-lo Troller Contabilidade e Acessoria Na Benjamim 831, no Centro de Lajado Fone 3714 4033 Sob medida é classe Sob medida é exclusividade Sob medida é teva O maior especialista em moda masculina do Brasil Oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas Bem ao seu estilo e com a premiada qualidade teva Passe em uma das 40 lojas teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas Sob medida teva Para quem tem muito estilo Lajado conta com os serviços do despachante júnior Realizando há 14 anos transferências, registro zero quilômetro, licenciamento, faixas ouro para caminhões Atendemos também concessionárias e empresas, despachante júnior e fábrica de placas Costa e Câmara Juntos para agilizar o seu emplacamento Na João Batista de Melo 479, em Lajado Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando Cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes Aí você cresce E mais tarde, eles já não são mais tão permanentes assim Seu sorriso conta a história da sua vida Prontodente, o melhor sorriso deve ser o seu Na Independente, Esportes em Desfile Voltamos a apresentar Esportes em Desfile Agora 2 horas e 10 minutos, 2 e 10, 27 graus, um décimo a temperatura Muito boa tarde para você que está ligado na Rádio Independente E também a partir das 6h30 no canal 20 da NET na TV Informativo Todos os dias, às 6h30 da tarde, o Esportes em Desfile tem transmissão na TV Informativo Com reprise a 1h da tarde A Pomedil, se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção Venha para o concessionário Mercedes-Benz A Pomedil, em Lajado BR386, quilômetro 347, telepeças 37268040 Metalúrgica Adams, fabrica linha completa de chaminés para fogões Churrasqueiras desmontáveis, produtos para agricultura e construção civil Você comerciante, informe-se pelo 3782-1080 Rock Tratores, tratores seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta em Lajado 3748-0597 Padel Estrela Serviços, especializada em poda de árvores e limpeza de redes elétricas Em Estrela, rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168 Lojas Prata, primeiro preço de fábrica jeans da Prata Calça jeans masculina 49,90 Calça jeans feminina 54,90 O primeiro pagamento para 90 dias Prata, sua vida nos inspira NET, assine agora NET, acompanhe as emoções do futebol Ligue 10, 621 NET, o mundo é dos NETs 2 e 11 Temperatura 27 graus e 1 décimo 69% a umidade do ar Quero lembrar que hoje à noite, hoje à tarde, finalzinho da tarde A transmissão do jogo do Grêmio contra o Ipatinga Começa 15 para 7 15 para 7 no rádio, depois a gente vai para a internet E volta para o rádio às 8 horas Transmissão nas três emissoras do grupo independente Grêmio e Ipatinga Do Olímpico com a equipe esportiva Fale, Jacir Eu quero registrar aqui, Moisés, que o Paulo Roberto Oliveira, o Bozó E o Paulo Sérgio Poleto Estão convidando aí para uma Uma noite aí Que será de homenagens Na situação aí do futebol amador e outras pessoas importantes aí Você é nosso convidado para relembrar os grandes momentos do nosso futebol E rever grandes amigos que marcaram época De um reconhecimento de sucesso e história Ex-atletas, dirigentes, imprensa, ex-prefeitos, clubes O Leonardo Gaci, Bezar, do Fifi hoje, comentarista da Rede Globo Vai acontecer no dia 29 de maio Numa terça-feira às 20 horas No restaurante Moinho da Luz, próxima à rodoviária em Arroio do Meio Então as pessoas que querem participar aí desse evento Devem entrar em contato com o Paulo Roberto Oliveira Que nem ele sabe que é Paulo Roberto Oliveira O Bozó E o Paulo Sérgio Poleto Que parece que no futebol profissional também meio que se despediu Eu até acho que passou Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá Eu sei lá